Eu não precisaria me esforçar muito em achar as palavras certas ou as tais palavras bonitas, porque o que está acontecendo aqui hoje, agora, já é por si só um momento único e especial. O qual eu tenho a certeza de que foi Deus quem preparou para nós. Eu jamais vou conseguir expressar em palavras o que esse momento significa para mim. E um sentimento tão maravilhoso assim só pode ter vindo do céu, porque tudo até aqui me trouxe até você. E um sentimento tão maravilhoso. 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 Estou me unindo a você Para sempre Por toda a minha vida Porque eu te amo Teu Deus é o meu Deus Quero te amar E te amo Para sempre Por toda a minha vida Porque eu te amo Estão casados Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome do Pai, do Filho do Filho E do Filho do Filho Se inscreva no canal. I want to be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Can't find I'm A number one, top of the list. King of the hill, A number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. A number one. It's up to you. Good. I'm really lucky One way in todos could every kid. It was black, because after his books at all,